E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Tech, aqui pelo youtube.com.br, o Programa Jones aqui no youtube, o Programa Tech e também por vários canais aqui no comentário desse nosso querido Brasil. Bom, hoje não teremos logista de tecnologia, hoje não teremos entrevistas feitas na Campus Party Brasil 8, a CPBR 8, hoje não teremos review, hoje teremos apenas o Vale a Pena Rever. O Vale a Pena Rever de hoje é de uma palestra que ocorreu no décimo FlySol. O que é o FlySol? O FlySol é o Festival Latinoamericano de Instalação de Software Livre. Ele é um evento que ocorre em várias cidades da América Latina que fala que o principal tema, principal atividade que ocorre nesse evento é a instalação de Software Livre. Mas não é só Linux. Claro, você pode levar seu computador, você podia levar seu computador lá e instalar Linux. Só que você poderia instalar também alguns programas para Windows mesmo que são de código aberto. Por exemplo, o Inkscape, que é um programa de vetorização de código aberto. Eu recomendo muito para vocês usarem. Você pode criar vetores, .cdr, eu não vou citar o nome da marca que é desse .cdr, muitos outros programas. E também algumas palestras. A palestra que vai ser veiculada hoje aqui no Programa Tech é a palestra Sou Caveira Estou Seguro, que ocorreu na primeira edição do FlySol aqui de Cascavel. Foi a décima da América Latina que ocorreu ano passado. Esse ano foi a décima primeira e também teve mais uma vez aqui em Cascavel. Mas nessa edição não tem nada sobre essa edição. Mas semana que vem tem até entrevista. Teremos uma reportagem sobre o décimo primeiro FlySol, que é o segundo que ocorre aqui em Cascavel, na Agrotec, que fica na Fundetec, que é um centro incubador de várias títulos e muita tecnologia. Se você conhecesse a Fundetec, se você for entusiasta da tecnologia, você ia ficar hidrado da tecnologia. Vou tentar fazer uma reportagem lá para vocês verem quão tecnológico que é lá. Mas isso em breve. O ministrante das palestras, Silvio Palmieri, que já foi entrevistado aqui no Programa Tech, não no Tech, no JP, ano passado, na décima edição. Se você quiser assistir, vai lá no youtube.com.br e você pode assistir. Essa entrevista provavelmente vai ser realizada em uma futura edição aqui no Programa Tech. Beleza? Só tem uns poréns. Essa palestra tem alguns palavrões e mais algumas coisas. Então, que eu sou indicativa dela, é 10 anos. Beleza, pessoal? Então, esse programa não é recomendado para menores de 10 anos. Ok? Então, se você quiser assistir, continue aqui ligadinho neste canal ou neste vídeo. Beleza? Então, fiquem com a palestra de vivo com a Mery. Sou caveira, estou seguro. Até daqui a pouco. Eu volto. Bem-vindos ao palestra de sou caveira, estou seguro. BOP, batalhão orientado a programações especiais. Tá? Vamos contar um pouquinho dessa história do BOP e como você pode também se tornar um caveira. Tá? O BOP pertence à República do Chinelo, que é a república responsável por organizar o Latino Air. Quem já foi no Latino Air aqui? Quem organiza o Latino Air é a República do Chinelo e o BOP é as Forças Especiais dela. O nosso lema é, todo silêncio será premiado. Tá? Eu falo que vocês são fafarrão, estudantes. Por quê? Quem de vocês aqui usa software livre? Completamente. 100%. É a mesma história de meio viável. 100% Não brincando. Você vai falar, não, eu uso software livre, mas para jogar alguns Windows. É isso? Ou não? Quem falou meio completamente? Quem que falou? É isso? É. Você usa para jogar, né? É. 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 Eu uso software proprietário para quê? O Windows. A questão do Windows. É por causa dos meus pais. Porque eles falam que Linux não dá para mexer, não tem como mexer. Engraçado, minha mãe tem 69 anos e só usa Linux. Então, mas aí... E ela só tem até a quarta série. Então, aí eles não tentam, tipo, entender o por trás dele. O mais gostoso, quem estava aqui antes ouviu falando, eu contei a história da minha mãe. Há dois anos atrás, inventamos dar um computador para minha mãe, um notebook. Ela sempre usava o meu, quando eu estava lá. Mas meus irmãos lá vão comprar. Por exemplo, o que dá para cada um, peguei a bandeirinha. Os meus queridos irmãos compraram uma máquina com Windows. R$300 que vamos longe da casa da minha mãe. Ela me ligou 8 horas da noite para agradecer. Obrigado, filho, do presente, coisa e tal. Só tem um problema. Não tem como ficar igual ao teu, porque eu não consigo usar o que tem nele. Eu deixo alguém entre 300 e vamos só me informar com o computador. Só para fazer o prazer. Tirar o selo da Microsoft e botar a verdade na máquina. Então, minha mãe tem 69 anos, até quarta série, então não é justificativo. Você tem que ser a ponte e ensinar os teus pais. Você é capaz de mudar o mundo. Ou você quer ser um estudante ou um fanfarrão? Ou você quer ir para o saco? Obrigado. Não sei. Comendo, rapaz. É, o pessoal da Campus Fari também tá bom. É, o saco tem uma vassoura. Nunca serão. É isso que eu tô te ouvindo. Se você não incentivar o software, quem é que pretende ser programador? Tá. Eu pedi para eles virem aqui. Não sei se vocês viram, eles estavam ali hoje de manhã. Eu pedi para eles virem aqui porque ela vai falando em libras com eles. Com ele, né? Eu só sei fazer oi. Mas é uma forma também de a gente aprender outras coisas. Tudo que a gente aprender faz bem para nós. Se você quer aprender a programar, ótimo. Mas se você não quer aprender a programar, pelo menos aprenda como as coisas funcionam. Quando aparece aquela, o seu computador fala, deseja enviar relatório para a Microsoft? Você fala, não, relatório vai do mesmo jeito. Vocês não são donos da máquina de vocês. Eu não me misturo. Nem com viciado, nem com vagabundo. Que eu derrubo o programadorzinho de merda. Vai falar que programar em Delphi é ser programador. Fala isso para o colégio. A escola que ensina a Delphi tem que apanhar. Só tem que pegar na cara. Quer aprender uma linguagem, um direito grande aprende em Cobol. Cadê o Adriano? Um programador Cobol hoje ganha 10 mil reais no mercado, inicial. Porque os bancos dependem de programador Cobol. Porque os programadores Cobol estão morrendo, estão ficando velhos. Não está tendo mais programador Cobol no mundo. E as faculdades não ensinam mais Cobol. Só que uma, também não é culpa só das faculdades, é culpa de vocês mesmo. A faculdade vai dar um canudo para vocês, mais nada. Conhecimento é vocês que tem que correr atrás. Tá? Dá uma olhada na equipe da Microsoft em 78. Olha o Nike. Olha o Nike. Olha o Fela. Tem laser. Tem laser. Olha lá, olha o Fela. Tem conhecido ou não? Só que esse cara aqui, para mim, é o cara mais inteligente do mundo. Porque ele consegue fazer um lixo e ainda vender e vocês compraram. Ah, eu não compro, eu uso pirata. Se é sementinha, eu dou mal então. Financia o PCC. É mão de obra barata para as empresas. Nunca vai ser valorizado. O usuário em Minas tem em qualquer lugar. O usuário em Minas não. Quer passar por um curso público? Estuda Minas. Vocês vão passar. Você não é caveiro, é usuário em Minas. É isso que eu quero dizer para vocês. Vou pegar a vassoura aqui. Estão me ouvindo sem microfone? Preciso pegar o microfone? Não. Mensagens subliminares. Reconhecem esse gramado? Reconhece essas cores? Reconhece essas cores? Reconhece essas cores e dá o que? Simulo do mal. Reconhece essa quebra. Reconhece a alabargem cerebral que era essa porcaria e colocar na TV. Não é? Não é uma mensagem subliminar? Aí uma vez eu estava fazendo essa palestra no Itaipu Aí eu não sei quem viu o logo da Itaipu Falei as mesmas cores do logo da Itaipu Falei mentira Porque o logo da Itaipu tem as cores do Brasil e do Paraguai É diferente Aqui é a personagem do mal Tem até o passo agadinho Os passo agadinho Vamos pro saco Aí o que acontece A Microsoft usava os Teletubbies Ah, estava um paraíso, tudo tranquilo, nada acontecia Dominamos o mundo Aí surgiu o Linux Começou aquela revolução Os Teletubbies estavam todos aposentados Nem usavam mais roupa, botaram tudo de lá Tomaram aquele solzinho chato Que vivia falando do caramba De repente a Microsoft Teletubbies precisam de vocês urgente Esportaram Usuários pra mim Não passa de O que? Fã do Gascard Porque a diferença é a seguinte Ser usuário Só tem dois Duas profissões que tem usuário Traficante e informática Todo mundo tem cliente Mas traficante tem usuário E informática tem usuário também Você não fala assim Eu tenho cliente, meu usuário Entendeu? Então são as duas profissões Mas então Já é usuário por causa dessa merda do Linux Se o Linux tivesse nido primeiro Era cliente Tá? Aí o que acontece? Tem uns caras que fazem código Malemar Botam na internet Fazem merda Só pra quem limpar? Pra quem administra servidor Tá aqui o Gustavo Que administra servidor O que que acontece? Gustavo aqui, esse rapaz ali É o carequinho ali Ele foi preso por estar cabendo a casa Entendeu? O que que acontece? Ele também é cisteria de mim Se eu tiver falando alguma coisa errada Me corrija da tua parte O que que acontece? Ele atende várias prefeituras Sempre tem uma merda Que tentam colocar nas páginas Ou em algum lugar, não tem? O que que a gente tem que fazer? Lá limpar a cagada daquele programador Daquele cara que fez cursinho Valita Nem se preocupou Gente, o Google é meu pastor Nada me faltará Pesquise, estude Só a maior escola de idiomas do Brasil Te leva aonde você sonha chegar Sabendo do tamanho desse sonho A Wizard tem uma missão Transformar o Brasil em uma nação bilíngue Acreditamos tanto nisso Que em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Ou a Wizard oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Só quem confia tanto na própria metodologia Pode selar um compromisso Do tamanho de uma nação Wizard Por uma nação bilíngue A vantagem do software livre Que a gente programa documentando Eu quando eu programo Eu documento cada linha Do que eu estou fazendo No próprio programa O código fonte Essa linha serve Para uma bolinha vermelha Piscar na tela Eu escrevo isso Se for preciso E coloco o código aqui embaixo Essa linha é para fazer a função Tal de tal coisa Por que até? Quando eu quero Me achar no código Ele está ali documentado Não é a documentação perfeita Só que Se eu passar para alguém documentar Ele vai parar ali E ele vai conseguir documentar E se vocês pegarem um código meu Para programar em cima dele Vocês vão achar onde vocês vão ter que mexer Para a bolinha de vermelha ficar verde Por exemplo Eu vou dar a cor dela Vocês vão achar lá Toda linha minha documentada Se é para mim fazer um programa Com 10 mil linhas Ele fica com 20 mil Porque eu documento cada linha Ou cada string da função Eu digo linha Quando a gente abre o string da função Faz, faz, faz As vezes a string da função Fica com 15, 20 linhas E encerra embaixo Eu documento o que está fazendo ali Também não vou falar assim Botei uma vírgula para acontecer isso Agora aqui tem um ponto Para acontecer aquilo não Eu documento aquele trecho Tá? Porque Quando Eu sei o que o software está fazendo A responsabilidade é minha O comando é meu Eu faço o que quero Tá certo que o Google Esses dias Começou a colocar produtos Também duvidosos De mandar informação para a copa Por isso eu não uso aquilo lá também Né? Fui usuário Opensource em muito tempo Fui usuário de muita coisa Agora estou testando o Fedora Mas é porque Eu já usei quase todas as distribuições que existem Eu usei Linux em 1991 Eu comecei Brincar com ele Foi quando ele surgiu Quando vocês O pessoal falava muito Que nem o Antônio hoje Falou aqui Que ele ficava esperando da meia noite Para ele pôr dentro dos canais Nos canais de IRC Nas redes Eu sou do tempo que eu usava BBS Eu me ferrava no BBS Era só a tela preta Então eu parava a tela preta É uma coisa normal Era uma linha Escrevia Depois de um tempo Do outro E assim por diante Ele aqui tem cara Ele usou Um mundo de 2.800 Um em 400 Quando eu consigo comprar Um de 14.400 Só tem clientes Na festa Chama os amigos Para ver o mundo É? Mas por que? É Aquela coisa Nossa senhora Mas vocês tem internet Olha internet porcaria Gente É lógico Quanto mais internet Melhor Mais potência de internet Perfeito Mas Eu não me estresso Se eu estiver trabalhando A 2kbytes 3kbytes Numa coisa Porque eu estou conseguindo O que eu quero Ah se eu preciso ver Uma informação na tela Eu quebro ela Para o modo texto E vou ler ela Na linha de comando Mas por que? Eu acostumei com isso Eu aprendi assim Eu sou velho Cabelo branco aqui Não é a toa Né? Era a história assim Eu não tive nenhum dilúvio Mas surgiu o pé Na lama Nossa cabelo comigo Agora Mas é 39 anos 39 por 20 e 40 5 Tá? Por que? Quando você trabalha No meu caso Nós somos uma turma Que a gente criou o BOP Foi uma coisa mais complicada Hoje a gente se profissionalizou Atendendo Eu trabalho com a prefeitura Sim Mas Tenho diversos clientes Clientes grandes Clientes pequenos Para mim é diferente Tá pagando para mim É meu cliente Não pediu para fazer coisa errada É meu cliente Né? Você vê hoje Tentar comparar as professoras Com as prostitutas Que as prostitutas ganham mais Que as professoras Tá certo Que as duas se fodem junto Né? Mas não vamos colocar igual No mesmo patamar Né? Aí falam assim Os defende muito Ah, as professoras tinham que Que se profissionalizar Tinha que estudar Para poder colocar tecnologia Na sala de aula Concordo Mas ganhando esse salário De miséria Que elas ganham Que daí elas tem que ficar Fazendo dobra De 40 horas Direto Aí o tempo Que elas tem Para estudar Elas vão corrigir As provas Não estou defendendo o professor Estou puxando o saco Para o professor Eu brinco com o professor Você acha que eu fui um bom aluno? Eu fui E uma Normalmente Os caras que não são bons alunos São os que se dão bem no mundo Os CDFzinhos Só se ferram Quem tira 10 Só se ferram Aquele que tira para passar Aquele cara Porque é o seguinte Ele vai, vai, vai Vai, vai Água subindo Subindo Chegou no pescoço Falou Fudeu Agora tem que passar Ele consegue passar Se mata Mas consegue passar Entendeu? Eu falo A Microsoft Pode ser até tosca Só que ela não é burra Eu dou em mais uns 2 anos Para vocês ouvirem Aparecer o MS Linux Porque a Microsoft Já faz parte do time Que comprou a novel Suporte no Brasil Do Suzy É a Microsoft A Microsoft Usa Linux Os servidores O Windows Update Da Microsoft Estou roda no Linux Que no Windows Não ia aguentar rodar Alguém aqui já ouviu Falar de mainframe? Então Mainframe é um supercomputador Lá 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 Sabia que o Windows Não roda lá? O Windows roda Ah Mas não roda por que? Não Roda por que? Porque ele não tem capacidade Ele é inútil Ele é um programa de PC Que era para o usuário Que estão tentando fazer Que ele vire alguma coisa na vida Ah, então você não mexe Ah, então não tem Quando só efetivamente é necessário A gente mexe Mexe Só que eu só mexo também O Windows no original Pirata eu não mexo Já para usar o lixo Pelo menos compra ele Né? É que nem eu falo Eu falei para vocês Programar em Delphi Para mim não é ser programador Por que? Vai um banco de dados Que você vai instalar Pirata para o canal E tudo Vou dar um exemplo maior Flash Todo mundo faz site Flash Fazia site em Flash Coisa e tal E não tinha licença dele Tinha uma agência de publicidade Em São Paulo Que não tinha licença no Flash E fez diversos sites Todos em Flash Todo site Quando você gera o código Do... O que é a exceção Que é o Flash? É o... SWF Se você usa o Flash É o que é o cara Essa ideia da rápida Eu sabia Eu só estava esperando Para ver o site Aí o que acontece Ele gera todo o código Só que ele gera a informação Da versão do Adobe Que foi do Adobe Flash Serial Essas coisas Lá, 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 lá Isso Quando você coloca na internet Ele manda a informação Para a nossa querida Adobe Pobre Toda vez que você faz Uma aplicação do Adobe É o primeiro site Está no... Você tem lá a flecha Primeira coisa Olha o site em flecha E tenta olhar ali rápido na barra Pode ver que daqui a pouco Vai aparecer... Vai aparecer um... Um downloadinho lá Do Adobe.com O que que acontece? Ele manda a informação E tal Aí teve uma agência Que tinha em mim Seis sites Adobe Acionou a agência Que fez os sites E todos os donos dos sites Que ele manda A URL Que ele está ali E viram que era sempre Da mesma agência Porque aquela história Você pode até cair para baixo Eu não Eu caio para cima Tá? O que que acontece Quando você instala qualquer coisa No Windows? É de serial Sim Mas vamos dizer assim Você deu o nexo Que tu vê Não foi lá Instalar, instalar, instalar Sim, sim Você nem viu Tá falando só Você está vendendo a tua alma Para o diabo Sim, concordo É sério Vocês não leem Né Alguém aqui lê aquele acordo? Alguém já teve capacidade de ler? Não 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 entendi Só eu Eu aceito e concordo Imaginou que eu falo Que você vai ter que enfrentar No legão a noite? Você já acordou Você acordou? Imaginou? Você vai ser lutador de MMA? As meninas Concordam? Sim Aí estava lá Rapal, cabelo e sobrancelha E aí Você falou sim Ou se não Um homem de palavra Leia um pouquinho Aquela história lá Mesmo vocês comprando o software A hora que vocês leem aqui Lá vocês vão ver assim Eu não sou o nome Eu comprei Mas não é meu Sim Vamos dizer assim Vou falar uma coisa bem tosca Mas o Word é vendido Como editor de texto Ok Se eu quiser usar o Word Para Fazer polinhas coloridas Para desenhar Eu estou errado Porque ele foi vendido Como editor de texto A ideia Básica dessa lei Agora eu só pergunto Eu uso o programa Para eu quiser Se eu quiser Usar o programa Um código Para fazer uma ferramenta Para fazer transferência bancária Eu uso Errado Mas você pode usar Se vocês querem hackear O servidor da escola Como dá Os modos para vocês Errado Vocês vão usar Entendeu? Ou mudar a rede de wireless Para ficar sabendo E o contrário Colocaram os palavrões Na rede de wireless Errado Mas vocês sabem o que fazer Aí se o povo Que está lá Não sabe corrigir É o problema do povo Vocês souberam fazer Né professor? Hã? Não Você falou Ele precisa falar Que escrever o nome da rede Mas foi bem cabeludo Porque eles colocaram Às vezes não é cabeludo Às vezes dizem Mas escreveu Mas foi bem isso que escreveu Na rede wireless Da escola Aí depende De vir alguém Para poder ir lá Consertar Assim por diante Ah o aluno foi errado Foi mas ele aprendeu A fazer aquilo Ele se virou Para fazer Para os parabéns Exatamente E pelo já Ficou outro negócio Também Não tinha colocado Outra coisa Quando você Usa o programa Pirata Você simplesmente Se torna Uma sementinha Do mal É sério É só fazer uma pergunta Aqui Já estava perguntando Que hora que acaba o meu horário Como ficou lá Para não entregar Porque acha que vai subir depois Né Aí ó Já está aqui assim Ó O Antônio sacaneou Eu não vou sacanear Já estou cuidando Só tem que dar a cara brava Uso software Tudo bem Sementinha do mal Não é melhor ser uma semente Tudo bem Por que que o mundo Está nessa merda Porque todo mundo Pensa no seu ambiente Começa a pensar Para os outros Software livre Não é só uma filosofia De Não é uma Programação É uma filosofia De vida Para nós Pelo menos para mim E para algumas pessoas São Porque a gente Se preocupa Ah Os caras Mas então Criou os nossos Fazer a ação Tudo um monge franciscano Não Cacete Os nossos Os nossos Meus Não dané Eu também sou Bordo Mas O problema é o seguinte Eu Ganho dinheiro Eu simplesmente Devolvo Um pouquinho Do que ele me ajuda Eu tento fazer código Eu tento ajudar Responder Entrar em fóruns Ver dúvidas Responder Gustavo com certeza Também deve fazer isso Porque quando a gente Tem dúvida A gente vai aqui em fóruns Também Então é um ajudando o outro Entendeu Quando você trabalha com um software proprietário O que acontece Vamos chegar a um exemplo Eu tenho certificação Da Ubiquiti Rádio Ubiquiti Fui lá pro Texas Lá pra fazer Beleza Tá Me faz um especialista Aqui Eu posso Eu mexo até no kernel Eu dou rádio Futo já Beleza Ok Só que tem outra área Ó Então o cara é foda em rádio Tá com outra área Eu já não sou Só que eu sei que o Gustavo É bom naquela área A diferença nossa Ah estamos em dúvida Cara Às vezes você me manda uma pergunta Cara Tô com tal problema Ah faz isso Ele já abre o horizonte Você já vai lá e já fuça Vai lá correr atrás Ele já deu o norte Como muita gente me pergunta Também deu o norte Bom pessoal Acabou a palestra Na verdade Tinha mais conteúdo Tinha mais palestra Porém Murphy veio Aqui no Programa Tech No antigo Programa JP Que sempre pode ocorrer problemas Naquele momento Acabou a bateria da câmera E eu não tinha opção De botar Carregá-la Fazer o que né Mas a palestra foi muito boa Peguei uma boa parte da palestra Que durou uma hora Se você gostou Vai lá no YouTube Combar Programa Jones E curte esse vídeo Compartilha lá com seus amigos Não se inscreve Se inscrever no canal E também De fazer esse compartilhamento Porque você Vai gostar Seus amigos Também vão gostar Deste vídeo Deste programa Tech E não se inscreve Se inscrever E compartilha Para os seus amigos Se inscreverem Também Porque você vai receber Na timeline do seu YouTube Quando for lançado O novo Programa Tech Beleza Então Então Este foi o meu Programa Tech De semana Até a semana que vem Novamente Por este canal E pelo meu YouTube Até mais Pessoal Tchau 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 Tchau